Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como mover o domínio do Shopify para outra conta. Mas antes é deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o painel da Shopify, então já estou aqui com o painel da Shopify aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a parte de baixo, onde está escrito configurações. Então vamos clicar. Será então aberto a página de configurações. E aqui nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção abaixo, onde vai estar escrito domínios. Então basta clicar nesse botão e será então aberto a página de domínios. E aqui para removermos o nosso domínio dessa conta aqui, nós iremos no nosso domínio em questão. Então você vê que seu domínio está cadastrado e ele está aparecendo como domínio primário da nossa loja. Porém vai ter um domínio chamado .myshopify.com. E esse domínio ele vai falar que redireciona para o seu domínio original. Porém o que nós vamos fazer é clicar nesse domínio .myshopify. Vamos clicar. Após clicar será aberta a página de configuração. E aqui nós vamos clicar no botão para alterar o tipo do domínio. E depois de alterar, nós vamos selecionar aqui na caixinha que vai aparecer para ele ser o domínio primário. E depois vamos clicar no botão para mudar. Prontinho, agora esse é o domínio primário. E ele sendo o domínio primário, o nosso domínio já está disponível para remover. Então vamos clicar. E após clicar será aberta a página e vai mostrar no lado da esquerda um botão chamado deletar domínio. Nós vamos clicar. E após clicar vai perguntar se a gente deseja remover. E nós então clicamos no botão remover. Feito isso, tem o domínio com o www. Nós fizemos o mesmo procedimento. Vamos clicar. Será aberta a página. E vamos clicar agora no botão remover domínio. Basta clicar. Vai aparecer a caixa. E nós clicamos em remover. E com isso agora o domínio já foi removido. E agora o que precisamos fazer é somente adicionar esse domínio na nova conta. Onde tem a outra loja da Shopify que a gente quer utilizar esse domínio. Então agora a gente vai sair dessa conta aqui. Então vamos logar e acessar o novo painel. Então basta acessar a sua outra conta da Shopify. Então agora vamos acessar a nova conta da Shopify. Então já estou na minha outra conta. Essa conta que está zerada. Que é para esse tutorial. E o que iremos fazer agora é vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral. E ir lá na opção abaixo, onde está escrito configurações. Então vamos clicar. E aqui na página de configurações, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção domínios. Vamos clicar. Será então aberto a página de domínios. E aqui em domínios nós vamos vir acima e clicar no botão conectar domínio existente. Então basta clicar. E agora ao clicar vai aparecer aqui a opção de domínio. E você vai preencher com o nome do seu domínio. E após você preencher o domínio nesse campo, basta vir no lado da direita e clicar no botão próximo. E na próxima página pedirá para conectarmos o nosso domínio. Como esse domínio já estava conectado em outra conta da Shopify, então ele já deve estar com todas as configurações necessárias para funcionar na Shopify. Então o que iremos fazer é simplesmente vir no lado da direita e clicar no botão verificar conexão. Então basta clicar. E agora já com todas as configurações realizadas corretamente, ao verificar o domínio ele já vai redirecionar para a página atual e ele já vai ficar funcionando. Porém poderá aparecer a mensagem de SSL pendente. E basicamente o que você precisa fazer é aguardar. Só aguardar que logo o certificado SSL vai ser instalado com sucesso nesse domínio e a mensagem vai sair. Então você basta aguardar. Pode demorar até algumas horas, porém essa mensagem de SSL pendente sairá aqui do seu painel. Então você não precisa se preocupar. Então após aguardar alguns minutos e recarregar a página, você verá que a mensagem de SSL pendente já foi removida com sucesso e agora o seu domínio já vai funcionar corretamente na sua loja. Então agora você já conseguiu transferir, então mover corretamente o seu domínio da outra conta da Shopify para essa nova conta e agora ao acessar o seu domínio ele vai abrir com a nova loja que estava configurada na sua nova conta e não vai mostrar mais a loja da conta antiga. Então com isso agora você já conseguiu fazer essa transferência corretamente aqui na Shopify. Então com isso eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!